Bom dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Se você não é inscrito aqui no meu canal, convido você vir aqui a se inscrever, deixar o seu gostei no começo do vídeo, para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, meus amores, e recomendar para mais e mais pessoas, né? Então eu vou deixar aqui o meu Instagram e também, meninas, o meu Pix, né? Quem quiser me ajudar aqui no meu jardim, se quiser ser membro. Como eu não consegui botar ser membro, meninas, vocês me ajudem aí no Pix, tá bom, meus amores? Vou pedir para minha filha deixar e também compartilha, comenta aí com pessoas que você vê que gostam desse tipo de vídeo, né, meninas? Nas quartas eu coloco de plantinhas, né? E no sábado eu coloco de limpeza, organização, comprinhas para o lar, compras do mês, né? E vamos lá para o vídeo hoje, meus amores? Meninas, antes do replante, já que eu estou aqui, né, queria mostrar essas lindas canas indianas para vocês, meus amores, como elas estão lindas. Abriram algumas florzinhas. Olha o reflexo. Olha, gente, o beijaflor. Ele vinha aqui beijar a florzinha. Ah, que pena não deu para me gravar para vocês, meninas. Eu acho que não pegou ele. Aí aqui, ó, como está linda, meninas. Olha o reflexo do sol nela. Olha que lindo. É vermelha. E aqui mais laranja. Olha que linda. Maravilhosa essa cor. Olha dentro. Meninas. Espero que deixe de dano para vocês verem, ó. E estava dentro de casa, meninas, essa lindona aqui. É a... Meu livro da paz. Aí estava essa... A glaunema. Dentro de casa. Até vou colocar de novo, meninas, por causa do sol. Está queimando bastante aqui, ó. Está vendo? A minha rúcula, quando está bem queimadinha, eu vou tirar ela daqui. Porque o sol, gente, está intenso. A minha glaunema aqui. Aí aqui minha outra glaunema. Graças a Deus, ela não está queimada. Vou levar ela de volta também para cá dentro. E essa daqui, meninas. Eu trouxe elas para aguar, né? Mas já está com três dias e elas estão aqui. Que eu deixei ela um pouquinho para levar sol, né? Aí aqui eu também tenho o meu lírio mini. Ó, tem até umas folhinhas queimadas aqui também. Mas não é do lírio pequeno. É do grande, ó. A folhinha. Aí aqui eu estou com meus lírios aranha. Está bem bonito, meninas. Eu creio que esses dias vão colocar suas hastes floral, né? Para colocar a flor de novo. Olha como eles estão grandão. Lindão, meninas. Aqui na frente, né? Ali eu tenho o meu lírio do vento. Está bem? Qualquer dia, meninas, eu vou fazer um vídeo só de lírio. Né? Ou só de plantas que têm bulbos. Eu acho que eu já fiz de bulbos. Mas só de lírios eu ainda não fiz. Aí eu agora vou esperar as 11 horas abrir. Para mostrar um pouquinho para vocês. Minhas 11 horas e minhas 9. E também vou fazer lá o replante. Menina, eu estou gravando logo as plantas. Por causa do... 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 Do isom, né? Que os vizinhos colocam. Aí a gente fica sem poder falar, né, meninas? Aí aqui também está... Essa daqui, ó. É uma... Um... Um alecrim. Também é uma eva medicinal, né? E também serve para tempero. Já fiz tempero aqui. Mostrei no canal para vocês. E aqui está a minha dracena. Rostrada, ó. Eu quebrei os galhos e plantei de novo. Olha como ela está bem cheia. Bem bonita. Aí eu vou levar ela para dentro de casa também. Quando eu for fazer o vídeo de casa, eu vou mostrar para vocês. Limpar todas as folhinhas. E botar ela dentro de casa, meninas. Meninas, eu estou pretendendo, né? Hoje... É... Mostrar para vocês, meninas. A mudança, né? Eu vou trocar de vaso. Essa lata aqui, como é maior... Esse coração de boi, ó. Eu quero... É... Trocar ele... Por esse daqui, meninas. Por esse vasinho. Porque não tem outro vaso, né, meninas? Vocês sabem que eu estou sem vaso. E olha o tamanho dele. Olha como ele está ajudiadinho, bichinho. Tá vendo, meninas? Ó. Não está mais cabendo ele aqui. Então, eu estou querendo pegar esse daqui que está mais grosso. O caule, ó. E plantar nesse aqui, ó. E esse aqui, meninas. Só trocar de vasos. Por enquanto, eu arrumo outro vaso, meninas. Não tenho, né? Ai, gente. Tenho que... Urgentemente comprar um vaso. Investir em vaso, gente. Não está dando certo, não, né? Porque as plantinhas tem que ter vaso para plantar elas, né, meninas? Eu vou ver se eu faço mesmo essa troca e eu vou mostrar para vocês, tá? Se eu fizer. Se não, eu vou mostrar só as plantinhas mesmas, as florzinhas. É porque, meninas, tem época que as... O jardim não está tão florido, meninas. Então, fica sem ter muito o que mostrar para vocês, né? Porque só se eu mostrar a sua folhagem, meninas. Porque florzinha mesmo tem a época, né, delas... De florir, né, as plantas. Ai, folhagem eu tenho bastante, meninas, aqui, né? Mas flor mesmo. Tem muita gente que gosta de ver as flores. Eu mesmo gosto de ver flores. Gosto de folhagem também, mas eu gosto mais de flores. Ai, então, meninas. Eu vou ver se eu faço esse replante e mostro alguma coisa aqui para vocês, tá? Meus amores. Meninas, eu vou mostrar logo as plantinhas. Porque tem vizinho que gosta de botar som, né? Aí eu falo, mas não dá certo. Porque dá direitos autorais, né? No vídeo. Então, meninas, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma erva medicinal. Essa é... Muitas pessoas chamam hortelã, menina, mas não conheço ela como hortelã. Eu conheço ela como malva. Malva do reino. E a mais grossinha que eu tinha aqui também. Mas eu não tenho mais nesse vazinho. É a malva corama. Essa aqui é a malva do reino, variegata. Olha que lindinha, mãe. Muito linda, olha. Olha esse detalhe dessas folhas. Aí aqui eu tenho ela verde, ó. Toda verde, tá vendo? Misturada aqui. Tá vendo? Essa é toda verde. Não tem as bordinhas brancas. Igual essa. Mas olha como ela tá linda, meninas. Ela sofreu bastante. Quase perdi a ela. Eu troquei o substrato. Quebei os galhos que estavam bem feios. E trouxe ela pra cá. Olha como ela tá linda. Linda, maravilhosa, meninas. Olha. Aí aqui do ladinho dela, menina, tem o meu cravinho. Que eu trouxe a sementinha. Lá da Praça do Caririassu. Olha. Eu trouxe a sementinha só. E plantei. Não é que nasceu, meninas. Ela é uma plantinha bem fácil de nascer, ó. Ó. Tá cheio de terra, minha irmã. Tá mexendo ali com a terra. Ó. As florzinhas. Já colocou bastante florzinhas, ó. Tem algumas mochinhas já, ó. Os cravinhos. Se vocês souberem pro outro nome, meninas. Fala aí pra mim, tá bom? Bota aí no comentário. Eu conheço como cravinho. Aqui está a sambambaia. Que eu fiz o replante naquele dia, ó. Já nasceu folhinhas novas nela, ó. Ela tá bastante cheia. Que ela sofre um pouquinho, né? Ela tá aqui. Não tá ventando mais. Eu deixei ela aqui. Por enquanto. E essa daqui, menina, tava linda, maravilhosa. Mais comodinha, deixa lá onde tava os lírios. Claro que eu mostrei pra vocês agora. Aí ela começou a queimar. Aí o que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou vir com a tesoura cortando. Todas essas folhinhas que tão feias. Vou deixar só as bonitas. Nem que ela fique quase pelada. Mas olha como ela tá bonita. Essa daqui é a amaranta. É uma amaranta listrada. Ou rostrada. Porque tem as duas, né? Tem que saber o risco. Olha que linda. Amaranta. E o verso dela é maravilhoso, meninas. Eu amo as amaranta. Mas é muito, muito difícil, viu? As amaranta é muito difícil. De lidar com elas. Eu plantei nesses dois galões de água, né? Mostrei até pra vocês fazendo replante. Aqui eu tenho uma imbé. Isso aqui não é um mini. É uma imbé normal. Mas como eu plantei ela no vasinho pequeno, ela ficou tipo um mini. Aqui é um imbé gigante. Ela cresce as folhas bem grandonas, meninas. Olha o tamanho dela. Só porque ela tá plantada no vaso. Do tamanho desse, tá? Mas elas crescem bastante, ó. É uma planta muito linda. E aqui, meninas, o lírio, né? Que eu fiz o replanto naquele dia. Que eu falei que ele nem tinha sentido, né? Mas com três dias depois, meninas, ele ficou quase sem folha. Mas agora ele já está recuperado, ó. Ele sentiu bastante, meninas, depois. Mas já nasceu suas hastezinhas floral. Olha que lindinha. Ó. Se eu não tivesse mexido, meninas, tinha nascido bastante florzinha. Mas como eu mexi, né? Ela sentiu muito, muito. Caiu muita folha. Olha como ela tá peladinha. Pra vestir do dia que eu replantei. Ainda tem umas folhinhas aqui amareladas. E eu retiro tudo, meninas. Ó. Você vai puxar bem no tronquinho que ela sai, ó. Aí ela sentiu bastante. Mas é assim mesmo, né, meninas? Tem planta que não sente muito. Tem planta que sente bastante. E é assim. Aqui tá essas lindezas aqui na frente, ó. Nesse banquinho. Meninas, a plantinha que eu replantei. Até mostrei nos stories pra vocês, meninas. Olha. Ela nem sentiu. Essa daqui não. Não sentiu mesmo. Já faz dia, né? E ela está aqui, ó. Linda, maravilhosa. Parece que ela gostou mais, meninas. De ter mais espaço pra ela. Eu acho que ela gostou mais da terra. Que eu coloquei outra terra nova também, né? Acrescentei. E olha aqui a outra lindona, gente. Olha que bonita que tá. Olha. Eu preenchi mais o vaso, né? Cortei alguns galhos. Enfiei aqui dentro pra preencher mais. E está aqui a minha linda... É... Monstreira Dansonic. Aí aqui está, meninas. Minha linda... Begônia. Negra. Olha. Seu tom de folha. Gente. Muito, muito, muito lindo. E ela está assim um pouco mais clara. Porque ela está levando muita claridade aqui, né? Porque ela fica bem escurona. Aí aqui eu estou com o meu... É... Minha tapete de rainha. Minha epícias. Aqui bem bonitinha. Ela sofreu bastante com essa... Com essa seca, meninas. Caiu bastante folhinhas. Eu fui tirando, retirando. Aí ela está se recuperando de novo. Ó. Como ela está lindinha. Até com florzinha. Aí aqui... Eu acho que não é orelha de Mickey, mas... Eu acho que é uma palma. Não sei, meninas. Vocês me falam aí. Porque a orelha de Mickey... Eu vi. Ela é bem puxada pro amarelo. Eu não sei, meninas. Se é. Porque essa aqui nunca botou florzinha. Igual a outra que eu tenho ali, né? A palma, né? Aí eu não sei, meninas. Se vocês souberem... Coloca aí, viu, meninas? E aqui eu estou com minha... Aglaunema também. É uma aglaunema. Que não sai disso, meninas. Ó. Agora ela está começando a botar os seus brotinhos, ó. Quando eu replantei, ela caiu todas as folhinhas. Estava bastante feirinha, sofridinha. E, ó. Tá um pouquinho aqui. Está querendo nascer, meninas. As folhinhas novas. Aqui está saindo brotinhos. Folhinha nova. Aqui também. Aqui também. Ali é uma folhinha velha que tem que cortar. Essa daqui, ó. Não nasce mais, né? Aqui está saindo um brotinho. A gente dá pra ver, ó. Na pontinha aqui, ó. Ó. Verdinho aqui, ó. Já começaram a botar som, meninas. Então, eu vou lá pro replante, tá, meus amores? Esse lado, meninas, eu vou mostrar porque é longe, né? Do som. Aí, aqui, meninas, é meu IP amarelo. Olha como está lindo, gente. Já caiu tantas florzinhas. E olha como elas estão lendinhas, meninas. Nos primeiros, elas abriram... Saíram, mas não abriram muito as suas florzinhas, né? Ficaram um pouco fechadas, feinhas. Aí, agora, ó. Eu adubei elas. Elas estão bem bonitas. Linda, linda, ó. Bem... E, Badu, tá aqui na perreira, meninas. Misericórdia. Aí, tá aqui. Eu acho que ele quer entrar dentro de casa. Minhas outras plantinhas que estão aqui nesse banco, que eu coloquei. Aí, aqui, meninas, é o meu aspargofineiro. Ele está bem bonito. Olha, ele disse que ele está com ciúme. Gente do céu. Eu aguento? Não, né? Tá aí, Badu, daí. Aí, tá aqui, meninas. Os aspargofineiro bem bonito, meus amores. Aqui, meu sapatinho de jardim. Tá começando a sair suas folhinhas novas. Aqui tá essas plantinhas, meninas, que eu já pelejei pra... Pra alguém souber o nome, né? Dizer. E ninguém me fala nada. Não sei nem se tá... Coisando aqui, meninas. Por causa do gato, tá aqui. Só Jesus. Aí, essa daqui, meninas, eu replantei ontem, ó. Nesse vazinho, ó. Porque não tava cabendo mais no outro, né? E aqui está minha... Minha dracena. Eu não sei o nome, meninas. Dela. Vai derrubar a planta, rapaz. É o nome dela mais, menina. Não me esqueci. Não, a dracena rosa, parece. É a dracena rosa. Ou é vermelha, não lembro. Nasceu, vocês pedem pepino. Pepino doce. Sai, Badu. Badu, tu vai quebrar. Vem. Ó, meu Deus. Como a gente grava, gente. Meninas, tá mais mais tarde, né? Mais de tardezinha, meninas. Já começando a escurecer, meus amores. Mas eu tinha que vir aqui gravar pra vocês essas lindezas, ó. Eu gravei, né? Ontem, aquela outra lá. E hoje saiu, ó. Três, meninas. Flor bem bonita, ó. Olha que lindeza, gente. Eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, ó. Meus amores, que coisinha mais fofa. Mais linda. E tá cheio de botãozinho, gente. Essa daqui é a florzinha da hora pro Nobis, né? Maravilhosa, meninas. Olha que lindeza. Muito fofinha. Tá ali com o Baduzinho, ó. O Badu tá morrendo de ciúme dos gatinhos, do sobrinho dele. Olha que lindeza. Mas trouxe ela pra cá. Será, meninas, que eu vou conseguir tirar essa daqui do tubo? Sem quebrar o tubo? Não sei, meninas. Essa daqui com certeza. Porque eu já tirei ela, né? Mas essa daqui eu não sei, meninas. Eu vou conseguir tirar ela. Mas eu vou tentar aqui. Aí eu vou pegar ali o tripé e vou colocar vocês aqui. Essa daqui não vai ser... É uma... Vai ser um replante, né? Mas trocando só de vaso. Porque essa daqui, como está com o caulo bem grosso, né? Vai dar mais certo aqui. E essa daqui um pouco... Ela tem mais folha, mas não tem muito... Muito... O caulo dela não tá muito grosso. Aqui eu vou retirar essas folhinhas. Tá bem sofridinha. Essa daqui, ó. A gente tá lavando muito sol, meninas. Ela já tá queimando. E essa daqui, como pegar a sombra, como ela tá bonita. Mas tem uma folhinha aqui também, meio queimada. Eu vou trocar aqui e vou mostrar pra vocês. E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. Meninas, tirei essas folhas. Ó, que tá baixa de queimada, né? Não se recupera mais. Ó, ficou até uma aqui. Ela vai me ter tirado. E não tirei, meninas. Não vi, né? E eu não quis mudar aquela outra. Já tá tão bonitinha, né? Aí eu deixei essa daqui. Plantei essa nesse vasinho velhinho mesmo. Por enquanto. E esse outro aqui. Ficou as raízes que eu vou jogar fora. E ficou assim, menina. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês aqui, mais ou menos. E finalizar o vídeo, tá, meus amores? Ó, meninas. Como foi que ficou? Deixei essa mesma aqui. Fiquei com medo de mexer nela aí. Ela se sentiu, né? Aí peguei um vasinho maior que eu tinha ali. Vasinho não, né? Meninos, reciclado. Que eu fiz vasinho. Aí tá aqui ela, ó. Vou ver se eu retiro essa folha aqui. Que tá um pouquinho feia. E vou deixar ela aqui mesmo por enquanto, meninas. Tá aqui, ó. E foi assim, menina, que ficou. Nosso replante, nossas plantinhas hoje. Nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Meus amores, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau.